Durante os últimos três meses, o movimento na UFAC são dos professores e técnicos, que estão de greve por melhorias de salários e condições de trabalho. Hoje o portão só foi liberado pelos crevistas perto das oito e meia da manhã. Um ingrediente a mais tem revoltado os trabalhadores durante esse período de braços cruzados. Desde 2022, o discurso da reitoria é a falta de recursos que atingiria até mesmo a manutenção dos campings. Dados coletados do portal de transparência da universidade mostram que para viagens nunca faltou dinheiro. De setembro de 2022 a maio de 2024, foram gastos R$ 993 mil. Só a reitora Guida Aquino gastou R$ 265 mil. Além das viagens para o interior do Acre e outros estados, existem viagens internacionais para países como a Itália, onde a reitora aproveitou e foi até o Vaticano visitar o Papa, e a Suíça. O reitor de planejamento, Alexandre Hidde, disse que as viagens foram necessárias para a continuidade dos trabalhos da UFAC. Sempre são viagens autorizadas, inclusive. Elas são autorizadas e tem para todo o Brasil, principalmente, e para dentro do Estado também. Esses gastos exagerados com passagens e diárias não são apenas da reitoria, mas também de todos os diretores e pró-reitores, que viajaram muito nos últimos anos. Só no ano passado essa despesa chegou a quase R$ 700 mil. A lista de viajantes é intensa. Ainda entram assessoria de imprensa, cerimonial, assessoria de eventos e coordenadorias. O dinheiro gasto com as diárias e passagens, durante os últimos 22 meses, daria para pagar 180 bolsas para professores, que podiam fazer iniciação científica, mestrado e doutorado por um ano. Só o dinheiro que a reitora usou pagaria 136 bolsas. Esses estudos a mais ajudariam o UFAC em programas de extensão e pesquisa. Poderia até trazer de volta o funcionamento do restaurante universitário, o primeiro a ser atingido quando existem cortes de verbas. Segundo a pró-reitoria de planejamento, somando todas as diárias e não só da administração superior, UFAC gasta por ano R$ 1,5 milhão com passagens e diárias. Então nós temos uma previsão, todo ano nós fazemos essa previsão, está certo? Que envolve os custos de passagem diária para toda a universidade.